boa tarde pessoal passando aqui para mostrar para vocês acompanhar aí quem tá querendo aí mas tá impossível né porque tá não tá conseguindo visualizar eu tô tentando entrar né vamos lá tá dando a http serve to build vamos ver aqui tô a gente tá só pela misericórdia por variar aqui e aí e vamos ver se a gente consegue aqui ó novamente tentar entrar olha vamos lá e ó tá dando http um serve to build eu tô tentando entrar também pelo google chrome e o chrome tá só também pela misericórdia eu acho que não está travando seu computador tá aquela bênção né ó tá demorando para acessar tentando acessar pelo meu e-mail vamos ver quanto isso vamos ver lá vamos lá ver esse bolinho até aqui vamos ver abre esse bolinho até aqui mas não tá indo pessoal tá inviável da gente ver aqui ó tá só pela misericórdia vamos aguardar aqui até a hora da gente conseguir né e vamos ver e vamos ver a gente paciência né paciência porque e vamos com fé né se não for dessa vez para quem tá prestando a faté que tem a faté que tem aí o sisu que vai abrir lá está impossível de acessar vamos aguardar